Galera, estamos aqui com alguns produtos da PH Importech, a nova parceira do canal, e essa parceria, pessoal, chegou na hora certa. É, galera, estamos fazendo a case mode do Free Fire, e a PH Importech mandou algumas coisas pra gente que vai casar muito bem com a case mode do Free Fire, pessoal. Obrigado aí, a PH Importech, por virar parceira do canal, espero que essa parceria fique aí a longa data, né? E eu queria agradecer a vocês da PH Importech por dar essa chance pro canal, espero que a nossa parceria só cresça. Galera, a PH Importech tem coisas bem legais, como disipadores de calor pra sua memória, que já não vem, né? Às vezes você tem aquelas memórias que não tem disipador de calor, eles vendem disipador de calor, então tem lá no site. Caso vocês queiram dar uma cara nova pra sua memória, eles vendem o disipador de calor. Eles têm também o famoso RGB, pessoal. Eles têm fita RGB, mas caso você não queira RGB, né, você só queira uma cor só, tipo azul, vermelho, eles têm também. E o legal, pessoal, é que essas fitas, elas vêm com imã magnético, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo essa parte aqui, ó? Tem imã, tipo imã de geladeira, então você não precisa colar no seu gabinete, é só você colar. Eu achei bem interessante. Esse aqui, no caso, é cor azul, né? Mas você tem aqui, ó, o vermelho. E o diferencial é da MyMax, tá, galera? Pra quem não conhece a MyMax, é uma empresa bem legal. Tem bastante produto de qualidade da MyMax. Ou MyMax, depende aí do lado da rua que você mora. E temos aqui também a vermelha, pessoal. Tá vendo, ó? Ele vem com esse imã de geladeira pra você só colar no gabinete. E a conexão, ó... Molex, tá? Pra você ligar direto na sua fonte. Então é bem legal que você tem as barrinhas de RGB com conexão Molex, de uma cor só. Mas você encontra também a RGB lá no site ou no Instagram deles. Eu vou deixar tudo na descrição, tá? O site da PH, a Shopee, eles vendem pela Shopee também, pelo Mercado Livre. Opções tem diversas aí pra vocês darem uma olhada lá na PH Import Tech. Isso aqui é bem legal e a gente vai utilizar em alguns projetos, tá? E o legal é que tem imã na parte de trás. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu nunca tinha pensado nisso, porque a fita, ela vem uma dupla face na parte de trás que a gente acaba colando. Mas sempre descola. E com imã, não. Com imã é muito mais fácil pra você até mesmo trocar de lugar. Boa ideia que eu nunca tinha pensado. Então tem fitas RGB. Temos aqui também, pessoal, pasta térmica. Olha aqui pra vocês verem. Temos aqui da Rise Frost. Eu já uso essa pasta térmica já há um bom tempo. Eu gosto muito dessa pasta térmica. Tem outras marcas também. A gente vai trazer tanto review quanto comparações no canal. Então fica ligado que a gente vai colocar lado a lado essas pastas térmicas pra ver qual que é o melhor custo-benefício entre elas, né? Assim, nunca utilizei essas duas aqui no caso. Vai ser a primeira vez que a gente vai trabalhar. Mas essa daqui eu já trabalhei, pessoal. E é muito boa. Eu já aconselho vocês pegarem da Rise Frost, porque eu sei que é boa. Essas aqui, a GD900 e essa Thermal Glass aqui, a gente vai testar e a gente vai ver a qualidade dessas pastas térmicas, tá bom? Temos pasta térmica também. Então você encontra a pasta térmica lá na PH Import Tech. Galera, ele mandou algumas coisas aqui só, tá? Ele tem muito mais coisas. Tem uma outra da GD900 aqui. Vem assim, tá? Tudo bonitinho. Vem bem embalado, pessoal. Algumas coisas eu já tirei aqui na embalagem. Temos também lâmpadas RGB, galera. Eu vou fazer uma luminária do Dragon Balls com isso aqui. Fica ligado no canal. Luz negra também. Eu já abri a luz negra pra fazer um teste aqui. Mas vendem luz negra. Eu sempre quis luz negra pra deixar no cenário. Nossa, galera. Vou colocar luz negra misturado com RGB. De noite. Jogando. Uau. Vai ser... Tuts, tuts. Tuma balada pra gente aí na livezinha. Temos extensores de cabo, galera. Galera, isso aqui pra case mode do Free Fire vai ser sensacional. Todo mundo me pede. O Samurai, né? 777. Ele sempre fala pra colocar esses tipos de cabo nas case mode. Só que eu não tinha... Eu não tinha como colocar porque, querendo ou não, esses tipos de cabo aqui é caro. Só que não. Então, lá na PH Import é que é barato, galera. Eu achei que era mais caro. Porque você vê aí no Mercado Livre, na faixa de duzentão, né? Mas lá é baratinho. Então, esse aqui eu peguei branco. Eles mandaram branco pra gente. Então, os próximos projetos agora vai ter o extensor de cabo. E é bem legal, né? Que não fica aqueles cabos horrorosos aparecendo. Esse é, no caso, branco. Mas a gente pode até pintar. No caso, a gente vai utilizar branco na case mode do Free Fire. Mas, a partir de agora, a gente vai começar a utilizar no nosso projeto de case mode. Porque, realmente, é bem barato, pessoal. E a gente vai ver também a qualidade, né? Os padrões calor, como eu falei, aqui tem branco, azul e preto. Mas tem vermelho lá também. Ele mandou algumas memórias pra gente também. Mandou CPU... Nossa, essa CPU fã aqui, pessoal, a gente vai colocar no do Bubble Bee. Tem RGB, tá bom? Tem vermelho, azul, RGB. Eu pedi azul pra eles, por quê? Vou colocar na da Bubble Bee. No Bubble Bee não faz sentido a gente colocar colorido, né? O Bubble Bee é amarelo com azul. Então, essa CPU fã aqui, a gente vai colocar lá no do Bubble Bee. Ah, vai vir tudo bonitinho aqui. Mas, a gente vai ter vídeo review no canal, né? Ó, que bonitona. E a My Max, pessoal, eu já trabalho com algumas CPU fãs dela. Não são barulhentas, tá bom? Tem algumas CPU fãs aí que são bem barulhentas. Mas, na My Max ou My Max, fica aí o critério de vocês, né? Depende do lado do que você mora. São bem silenciosos. Mas, depois a gente faz um review mostrando pra vocês tudo sobre essa CPU fã aqui que a gente vai colocar na case mode do Bubble Bee. Mandou pra gente também duas fãs de 120mm RGB. No caso, isso aqui da C3 Tech. Outra marca também que eu uso bastante. Porque, assim, galera, pra quem não sabe, eu sou técnico informático há 15 anos, né? Então, My Max e C3 Tech são aquelas BBB, né? Boa, bonita e barata, que a gente acaba utilizando no dia a dia. Eu sei que alguns gamers aí preferem pegar uma Corsair, né? Alguma Thermaltake, alguma coisa assim. Só que é muito caro. Eles são um pessoal bem específico. Geralmente, né? O povão que a gente acaba atendendo, que é mais casa, né? Aqueles PCzinho mais simplesinho. A gente usa muito C3 Tech e My Max. Mas, são boas, galera. Eu quero ver se essa fã aqui da C3 Tech tem algum tipo de ruído, alguma coisa assim. Mas, eu tenho certeza que não. Porque eu já usei essas fãzinhas aqui em fonte mesmo. De escritório, sabe? Essas 200 watts ou watts. E é bem silenciosa. Então, a gente vai ver essa da C3 Tech aqui. Mandou pra gente também alguns SSDs. Tem 120GB, 240GB. Consulta lá o site, a loja no Mercado Livre, na loja na Shopee. A PH Import Tech tem tudo. Se você colocar lá PH Import Tech no Google, vai ter Shopee, Mercado Livre, Americanas. Mas, eu vou deixar as principais pra vocês na descrição desse vídeo, beleza? Mandou pra gente também algumas fãs aqui de 80mm. Pra, no caso, você trocar da sua fonte, né? Essas fontezinhas mais de PC de escritório, né? Mandou pra gente aqui também. Também da C3 Tech. Eu já usei essa daqui. É bem silenciosa. Mandou algumas pra gente. Um adaptador de 3.5 polegadas pra 2.5 polegadas. Então, pra colocar um SSD no lugar do HD. Então, você tem um adaptador aqui de 3.5 polegadas pra 2.5 polegadas. Você coloca o seu SSD aqui e consegue usar a baia do seu HD. Bom, galera. E o mais legal também aqui são esses filtros de poeira com imã. Isso aqui a gente vai usar muito nos projetos de case mode. A gente vai colocar isso aqui lá no projeto do Free Fire. E tem de vários tamanhos, pessoal. Tem aqui pra uma fã, tá? De 120 milímetros. Tem pra duas fãs de 240 milímetros ou de 120 milímetros. Opa! Pra duas fãs de 120. Então, temos várias opções, né? Mandou bastante pra gente. Porque a gente vai usar bastante, né? Nos nossos projetos de case mode, pessoal. Isso aqui, pessoal. Caso o seu estragou, vocês encontram lá na PH e Portec pra repor. Mas, galera, não é só isso aqui, né? Fitas RGB, SSDs, memórias. Não é só isso aqui que eles têm, tá? Então, consulta o site deles ou o Mercado Livre que eles vendem pelo Mercado Livre também. A Shopee. Vai estar tudo na descrição. Confere lá que realmente os preços deles são muito bons. Depois vocês comentam aqui se os preços deles são legais ou não. De verdade, confere os preços lá que vocês não vão se arrepender que são bons mesmo, tá? E o frete também fica baratinho, né? Pra mim, no caso, que eu fico perto deles aqui. Mas confere que eu acho que pode ser que fique bem barato. Na Shopee nem tem frete, né? Então, fica a dica pra vocês da PH e Portec, a nova parceira do canal. Espero que essa parceria fique a longa data. Porque eles têm muitas coisas legais que vão ajudar muita gente e vocês também. Então, PH e Portec, obrigado pela confiança. E tomara que a nossa parceria voe longe. Fico por aqui, pessoal. Nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais. Tchau! 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 Tchau!